Foi assim em Aparecida do Norte. E foi sempre assim nas 14 cidades visitadas pelo Papa. Nunca em toda a história do Brasil houve um fenômeno igual. Nem mesmo João Paulo II, acostumado às viagens e às multidões, teve multidões como estas nos 13 países que já tinha visitado. Jornais, revistas e rádios fizeram a maior cobertura da imprensa brasileira em todos os tempos. Calcula-se que 12 milhões de pessoas foram ver o Papa nas praças, nos estádios e nas ruas por onde ele passava. Multidões impressionantes, jamais vistas por aqui. Números que se multiplicam quando se considera a cobertura feita pela TV. Com praticamente todos os canais reunidos em pool, a televisão dedicou ao Papa a mais completa cobertura de sua existência. E os índices de audiência, considerando todos os canais, foram impressionantes. Uma média de 85% dos 15 bilhões de aparelhos que existem no Brasil inteiro. Isto significa que todos os dias, mais de 50 milhões de pessoas, isso mesmo, mais de 50 milhões de pessoas, acompanharam a visita do Papa pela televisão. Uma audiência jamais conseguida. Em alguns dias, as transmissões ao vivo chegaram a atingir o índice de 90% de audiência. Índice que só foi superado até hoje pela partida final do Brasil na Copa do Mundo do México em 70. Uma pesquisa feita sobre o comportamento das pessoas que viam o Papa pela TV, mostrou que muitas pessoas se ajoelhavam, se benziam em casa, acompanhando passo a passo tudo o que se passava na missa. E o que é mais incrível, em 80% das casas pesquisadas, houve gente que chorou de emoção durante as transmissões. O padre João Batista Libânio, professor de teologia e autor de um livro sobre a visita do Papa João Paulo II ao México, atribui todo esse sucesso da vinda do Papa ao Brasil à presença física de Carol Voitila. A preocupação dele em falar sempre em português e ao controle que ele tem da situação, a segurança que irradia. Mas de tudo isso fica também o julgamento mais apaixonado de um outro padre, que sem poder conter a emoção, gritou nos microfones de Brasília que João Paulo II era o maior ídolo da Terra, o ídolo do século. E nestes 12 dias em que o Papa esteve no Brasil, ficaram momentos inesquecíveis. Momentos que emocionaram todos os brasileiros. Momentos em que os próprios brasileiros contribuíram para esta emoção. Como no caso da mulher que conseguiu abraçar o Papa na chegada dele a São Paulo. Eu falei que eu queria a bênção de todo jeito, aí ele olhou assim pra mim, muito carinhosamente, me chamou, não vem, eu quero te dar a bênção sim. E eu pedi muito a minha mãe, ó Deus, meu pai, eu tô muito emocionada. As duas freiras que romperam o cordão de isolamento e abraçaram o Papa na Catedral do Rio. Mas houve aqueles que tentaram tudo e não conseguiram, como aqui em São José dos Campos. E como aqui em Fortaleza, durante a missa no Castelão. Mas o beijoqueiro José Moura tanto fez que acabou conseguindo. E só depois de viajar até Manaus. Nessas andanças pelo Brasil, João Paulo II experimentou vários tipos de chapéus. O de Gaúcho em Porto Alegre. O chapéu de Camponês em Recife. E o chapéu de vaqueiro em Teresina, que era pequeno demais para ele. Não se pode levar na cabeça de mais grande. João Paulo II abraçou crianças no Rio. Em Curitiba. Em Teresina. Eu quero ver o Papa, eu quero falar com o Papa. Ela está tentando levar esse presente para entregar o Papa. Crianças que muitas vezes faziam tudo para abraçar o Papa, como esta menina em Salvador. também é alcançar as escandarias para levar até o Santo Papa esta criança. E que ela faça então a entrega do seu presente, que é um presente da Bahia. João Paulo II cantou, brincou e fez vários tipos de saudações aos brasileiros. Como aqui, num encontro com o Presidente Figueiredo em Brasília. Viva o Brasil! Viva o Senhor Presidente do Brasil! Muito obrigado. Muito obrigado. Houve um momento em Porto Alegre, no oitavo dia da visita, que João Paulo II praticamente resumiu tudo o que estava sentindo com um agradecimento à multidão. Um agradecimento em várias línguas. Um agradecimento em Brasília. Um agradecimento em Brasília. Na língua italiana. Grazie, grazie, tantíssime grazie. Um agradecimento em Brasília. Um agradecimento em Brasília. É pelas outras línguas. Muito, muito, muito obrigado. Deus abençoe a todos, todos. Deus abençoe a todos, todos. E foi sempre assim nas 14 cidades visitadas pelo Papa. Nunca em toda a história do Brasil houve um fenômeno igual. Nem mesmo João Paulo II, acostumado às viagens e às multidões, teve multidões como estas nos 13 países que já tinha visitado. Jornais, revistas e rádios fizeram a maior cobertura da imprensa brasileira em todos os tempos. Calcula-se que 12 milhões de pessoas foram ver o Papa nas praças, nos estádios e nas ruas por onde ele passava. Multidões impressionantes, jamais vistas por aqui. Números que se multiplicam quando se considera a cobertura feita pela TV. Com praticamente todos os canais reunidos em pool, a televisão dedicou ao Papa a mais completa cobertura de sua existência. E os índices de audiência, considerando todos os canais, foram impressionantes. Uma média de 85% dos 15 bilhões de aparelhos que existem no Brasil inteiro. Isto significa que todos os dias, mais de 50 milhões de pessoas, isso mesmo, mais de 50 milhões de pessoas acompanharam a visita do Papa pela televisão. Uma audiência jamais conseguida. Em alguns dias, as transmissões ao vivo chegaram a atingir o índice de 90% de audiência. Índice que só foi superado até hoje pela partida final do Brasil na Copa do Mundo do México em 70. Uma pesquisa feita sobre o comportamento das pessoas que viam o Papa pela TV mostrou que muitas pessoas se ajoelhavam, se benziam em casa, acompanhando passo a passo tudo o que se passava na missa. E o que é mais incrível, em 80% das casas pesquisadas, houve gente que chorou de emoção durante as transmissões. O padre João Batista Libânio, professor de teologia e autor de um livro sobre a visita do Papa João Paulo II ao México, atribuiu... Mas houve aqueles que tentaram tudo e não conseguiram, como aqui em São José dos Campos. E como aqui em Fortaleza, durante a missa no Castelão. Mas o beijoqueiro José Moura tanto fez que acabou conseguindo. E só depois de viajar até Manaus. Nessas andanças pelo Brasil, o João Paulo II experimentou vários tipos de chapéu. E foi todo esse sucesso da vinda do Papa ao Brasil, a presença física de Carol Roitila. A preocupação dele em falar sempre em português. E ao controle que ele tem da situação, a segurança que irradia. Mas de tudo isso, fica também o julgamento mais apaixonado de um outro padre. Que sem poder conter a emoção, gritou nos microfones de Brasília que João Paulo II era o maior ídolo da Terra. O ídolo do século. E nestes 12 dias em que o Papa esteve no Brasil, ficaram momentos inesquecíveis. Momentos que emocionaram todos os brasileiros. Momentos em que os próprios brasileiros contribuíram para esta emoção. Como no caso da mulher que conseguiu abraçar o Papa na chegada dele a São Paulo. Eu falei que eu queria a bênção de todo jeito. Aí ele olhou assim para mim, muito carinhosamente, me chamou. Não venha, eu quero te dar a bênção sim. E eu pedi muito a minha mãe. Oh Deus, meu pai. Eu estou muito emocionada. As duas freiras que romperam o cordão de isolamento e abraçaram o Papa na Catedral do Rio. O de Gaúcho em Porto Alegre. O chapéu de Camponês em Recife. E o chapéu de Vaqueiro em Teresina, que era pequeno demais para ele. Não se pode levar na cabeça de mais grande. João Paulo II abraçou crianças no Rio. Em Curitiba. Em Teresina. Eu quero ver o Papa e quero falar com o Papa. Ela está tentando levar esse presente para entregar o Papa. Crianças que muitas vezes faziam tudo para abraçar o Papa, como esta menina em Salvador. Alcançar as escadarias para levar até o Santo Papa, esta criança. E que ela faça então a entrega do seu presente, que é um presente da Bahia. Eu quero uma vida do...